O que que são? Como o Jack do Rio Grande, nois é o esporto, não chega de frente Se morar, o puto de nós, já vi saber no que tem e me de mede Fode com os moleque direita do sul, entra, nos mede, rosa da estrada da noite Toma com os passinha, dava no leste Toma com os passinha, dava no leste O que que são? Como o Jack do Rio Grande, nois é o esporto, não chega de frente Se morar, o puto de nós, já vi saber no que tem e me de mede Código os moleque, fica na sua terra Com os menores, com rosa na estreia Na noite, comando os pés e a tonaliza Mora longe pro Janoelipa, baile de favela Que é outro nível Passagereca sensível, na piroca dos Jero-T Passagereca sensível, na piroca dos Jero-T Passagereca sensível, na piroca dos Jero-T Baratum 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 Passagero, passageira sensível na piroca dos menote Bala tum, bala tum, bala tum, bala tum Bala tum, bala tum, bala tum Bala tum, bala tum, bala tum 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 Bala tum, bala tum, bala tum Tchau, 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 tchau